Os bombeiros foram acionados durante a madrugada. O fogo atingiu o galpão de uma fábrica de tendas na cidade Jardim e rapidamente tomou grandes proporções. Parte da estrutura da cobertura caiu, destruída pelas chamas que também danificaram pilares do galpão e atingiram um dos caminhões da empresa. Não houve vítimas. A ação de combate envolveu o trabalho de 11 viaturas. O incêndio foi controlado após quatro horas de trabalho intenso, com uso de jatos d'água e técnicas de combate em áreas urbanas. Uma grande cortina de fumaça permaneceu por várias horas, enquanto o material no interior do galpão ainda queimava. Foram usados mais de 65 mil litros de água no combate às chamas. Durante a tarde de domingo, equipes dos bombeiros permaneceram fazendo o trabalho de rescaldo e resfriamento do galpão. Foram empregadas cerca de 11 viaturas do corpo de bombeiros. Essa ocorrência se trata de um incêndio no galpão de fábrica de tendas, tendo a parte da estrutura metálica bastante danificada. Aconteceu a ruptura dos pilares de uma das linhas de sustentação. Também aconteceu o incêndio, a perda de um caminhão da empresa que estava abaixo do galpão.